Música Filho, eu te amo, chamei o teu nome, te escondi Eu sempre estou contigo, sou teu grande amigo, estou aqui Aleluia! Música Tu és precioso para mim, por isso fiz de tudo pra você não te perder Música Tu és meu contigo, bem antes de poupar o teu divino Música Eu tenho mais um perigo, sou teu grande amigo, estou aqui Música Tu és precioso para mim, da tua salvação tenho escrito por você Música 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 Música